O Brasil canta agora! Su! Vamos lá! Alô, Diego Vitor Hugo, nossos grandes amigos, grandes irmãos gravaram uma música junto agora, Brasil. Parabéns pelo sucesso. Parabéns, meu Deus. Parabéns. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Quem tá esperando uma crítica? Mas tô correndo nessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você correva a meta, caminha só com um beijo ou troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Marcos de Belu. Você com ela me atacando e eu só com um beijo ou troco. Marcos de Belu. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando forte. São dois corações. São dois corações disputando quem é o mais forte. Marcos de Belu. Marcos de Belu. Marcos de Belu. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Música bonita Música linda